Chegamos no canto direito de Geribá, uma das mais famosas praias de balneário de Búzios. Você sabia que seu nome vem da palmeira Geribá? Mas isso não é o assunto principal do vídeo. Meu nome é Tiago e o meu é Margot. E vamos com a gente do canto direito da praia até o canto esquerdo, nesta caminhada de dois quilômetros na mais frequentada praia de Búzios. Já deixa aquela curtida e comente aqui embaixo. Você conhece a praia de Geribá? Geribá oferece faixa de areia para todos os gostos. Nos dois cantos, esquerdo e direito, são os mais tranquilos. Esta é a visão de toda a praia de Geribá vista do canto direito. E no centro da praia é onde está o maior movimento. No primeiro comentário vou deixar algumas opções de onde se hospedar. Confira lá. Há restaurantes e quiosques ao longo de toda a praia. Várias pousadas oferecem almoço independente do cliente ser ósseo. Experimente as que estão à beira-mar. Já já chegaremos no canto esquerdo. E lá mostraremos o caminho que dá acesso à praia Ferradurinha. Fique com a gente. É logo ali no final do vídeo. Já estamos chegando no canto esquerdo da praia de Geribá. E logo você já percebe a calmaria. A praia é bastante longa e há estacionamento em toda a região. Agora, na alta temporada, não hesite em deixar o seu carro longe da praia. Lá é o canto direito da praia de Geribá. Aqui no canto esquerdo você encontra aluguéis de pranchas. O cenário é perfeito. Compartilhe e marque aqui a pessoa que vai te trazer para conhecer a praia de Geribá. Curta para parte 2 na praia de Ferradurinha. O cenário é perfeito. É a ferida. Aperaqueca. Se humanou tudo. É. Santa.